Bom, quem vai cobrir o jogo hoje à noite, quem vai estar, lá já está testado para coronavírus. O mensageiro. É o mensageiro. Do quê? De boas notícias, né, Mauro? De boas notícias, até de boas notícias. Achou que a gente ia falar do caos, né? Não, não é do caos. Mesmo porque hoje à noite, vamos fazer a matemática, 11 contra 11 mesmo. O Robson de Lazari tá aqui pra falar. Ô, de Lazari, me diga uma coisa, como é que jogam as duas equipes? Tem novidade no time, do Atlético, do Coritiba? Bom dia. Bom dia, bom dia, E.T., bom dia, Kelly, bom dia, Mauro. Um abraço pra todo mundo que acompanha aí o programa. Fica tranquilo, E.T., que essa máscara aqui tá tudo ótimo com ela, tá tudo tranquilo. E estavam falando dos meus testes, pode ficar tranquilo, hein? Robson, 7, coronavírus, 0 até agora. Então estaremos mais uma vez hoje à noite aí no estádio, né, enfim, cumprindo o protocolo de segurança pra fazer a cobertura do jogo. Negócio seguinte, então hoje tem essa decisão do Campeonato Paranaense, Atlético, infelizmente pelo momento que vivemos sem a presença dos torcedores, mas de casa vai todo mundo acompanhar, torcer e sentir o clima dessa decisão. Vamos começar falando aí do Curitiba, que tem como grande destaque o Rafinha. Ontem ele comemorou 37 anos de idade. Ao lado do goleiro Wilson, são os dois principais ídolos aí da torcida Alve Verde. O Rafinha foi tetracampeão paranaense entre 2010 e 2013 e tenta levantar mais uma taça pelo Verdão. A tendência é que o técnico Eduardo Barroca repita a escalação do primeiro jogo, onde o Curitiba perdeu, mas teve uma atuação elogiada pelo próprio treinador. Coloque na tela a provável o Verdão pra hoje à noite, com Muralha, Patrick Vieira, Rodolfo Sabino e William Matheus, Natan Silva, Galdezani, Gabriel, Robson, Rafinha e Igor Jesus. Mudando agora pro outro lado da decisão, a gente elegeu aí como destaque do Atlético, o atacante Guilherme Bisoli. Um dos artilheiros do campeonato paranaense com seis gols marcados, mesmo com o Atlético tendo feito poucas partidas com o elenco principal. Só duas antes da paralisação e aí mais cinco. Agora, desde o início das quartas de final, hoje vai pro sexto jogo consecutivo das duas equipes. Com meio e fim de semana em sequência, o Guilherme Bisoli, que saiu no intervalo do primeiro jogo, sentindo um problema na coxa. É dúvida pra partida, mas está concentrado, está relacionado pro jogo de hoje à noite. Então coloca na tela o provável Atlético com o Santos no gol, possivelmente o Adriano retornando de suspensão, jogando com o lateral direito. Tiago Heleno, Lucas Alter e Abner, Wellington, Léo Cittadini, Marquinhos Gabriel, Nicão, Carlos Eduardo e Bisoli. Se não der pro Bisoli, o Vitinho entra na equipe e o Carlos Eduardo joga como centroavante. Oito da noite, tira tema histórico entre os dois maiores clubes do futebol paranaense. Tem atletiva e a gente vai acompanhar tudo pra trazer todos os detalhes no programa de amanhã. Volto com vocês. Muito bem, quero, fala agora. Quero que os linguarudos falem agora dessa máscara. Não caiu, não caiu. Não, é que ela subia, porra. Você viu bonitinha, certinha, cara. Ele fez um ponto de costura aqui. É, está sangrando, mas não se viu. Fiz de máscara, está bom. Oh, que isso. Está bom. Relaxa, calma dela, calma. Tranquilo, tranquilo. Calma, relaxa. Valeu, Dela, valeu. É um cotonete no nariz isso aí.